Live de cerca de uma hora e meia de duração, teve a apresentação da taça da Copa do Brasil conquistada no Ceará pela equipe sudoestina. Um ano muito bom, onde conseguimos um título inédito, primeiro título do Paraná nessa competição. É a primeira competição nacional do Galo Futsal e já saí consagrada como campeã. Então o projeto cresceu muito, cidade doizinhos, acredito que foi muito repercutido em todos os cenários do futebol, do futsal aí nesses últimos meses. E coloca o Galo Futsal entre os maiores do país aí, com certeza, em evidência total com esse título da Copa do Brasil. Durante as transmissões, a prestação de contas e a valorização dos patrocinadores da equipe e a apresentação do elenco mantido ou contratado até o momento. Três goleiros, Jaime, Ilberio e William. Fixos, Wendel, Felipe e Nenê Ribeiro. Alas esquerdos, Edmar, Anderson Negão e Matheus Cabo. Alas direitos, Luciano, Fragoso, Deilton, Uezinho, Epivôs, Tuiu e Paulo Felipe. Também foi anunciada a comissão técnica liderada pelo técnico Fabinho Gomes, que levou a equipe a ser campeã da Copa do Brasil, o que garante dois vizinhos em eventos importantes. 2021 já vem com muita responsabilidade, né? Então, como campeão da Copa do Brasil, nós temos uma vaga aí para jogar a Supercopa, onde de cara já temos um Magnus, campeão da Liga Nacional e vai sair ainda o campeão da Taça Brasil. A gente sempre fala o campeão dos campeões. Então, o Galo vai disputar com essas duas equipes um título do campeão dos campeões para jogar a Libertadores da América. Então, o Doizinho, que foi o primeiro paranaense campeão da Copa do Brasil, talvez vem com a responsabilidade de ser o representante do Brasil na Libertadores da América em 2021. Tchau, 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 tchau.